Olá, meu nome é Javier Molina Pimentel, eu sou da Bolívia, eu fui bolsista do INT durante quase seis anos, trabalhei no laboratório de biocatálise, o LABIC, lá eu desenvolvi quase toda a parte experimental do meu curso de mestrado e doutorado, por meio de um convênio que tinha entre o INT e a UFRJ. Durante o tempo que fiquei no INT, tive a oportunidade de conhecer muita gente, pesquisadores de alto nível, com as minhas orientadoras, Viridiana, Ayla também, posso falar do Marco, Gaspar, Fabiana, Lúcia e outras pessoas muito reconhecidas do instituto. Também eu lembro do nível tecnológico do INT, se há infraestruturas, equipamentos, tem equipamentos que te permitem fazer pesquisa, desenvolver projetos para a sociedade ao mesmo nível que outros países com maior desenvolvimento. Eu estou muito agradecido com o INT, com o LABIC, porque lá eu me formei, sim, na área de biotecnologia microbiana. Hoje em dia eu estou aplicando todos aqueles conhecimentos que ganhei no Brasil, aqui no meu país. Eu sinto muita saudade pelo LABIC, por pessoal daquela época, porque foi a minha família. Espero que o INT continue formando pessoas, pesquisadores, permitindo que o Brasil continue se desenvolvendo, sendo um país muito mais grande. Meus parabéns, INT, felizes 100 anos. Les mando um forte abraço. Hasta pronto.